Boa noite, boa noite. Tempo que o companhia estava no João Cuman e estava na marcha as portas. Turdãs estava na área com ele. Isto é um duxigai. Não estava a comentar. Um dia, o companhia estava na caminha para namorar a Ximaria. E o companhia estava na caminha. Xatigar estava na freira. Toma! Me tem ganha de comer um peda-carne. Bastadeira, me tem cinco peda-carne. Ele estava na grula. O papa estava na baixa, foi sua boca. Agora, o companhia estava na caminha, com o tigre estava na boca. Ele levou um peda-carne. Ele levou um peda-carne. O tigre estava na caminha. Ele levou um peda-carne. Ele levou um peda-carne. Ele levou um peda-carne. Xatigar! 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 Vi o dame! E o que você está na casa? Xatigar estava na corrente. E ele levou um peda-carne. E disse... O tigre era no peda-carne. O uau! Tope. Não, não é duru. Dove-do. E dele coisa lá, e dele, eu lhe dou de água. E se der a morrer... Quero morrer. Um morrer com culpável. O momento em que o tigre a tener palabra, a la sucai su corazón a dar unstec, m-mei que morro morduga, m-mei que morro morduga, ta conustazee, ta conustazee a brenuncia yudal. Well, si bonkeboru morduga, Bamira, privo curpames contribuirá a direba. I-ii-ii-ii, te-ii, e te-i-ii, te-i-i, te-duro, te-duro. Já o tigre faz exatamente o que a companhia dizia. É como se está... ...brindo sua curva e... ...piss... Ok, ok, ok. Queda tene. Queda tene. Com a companhia dizia. E tanto tempo tene, a metade é chance de correr, vai... ...vá com um pohaia, um carpinte... ...que pode deixar corrotta aqui. Vai numa, Nancy. Nancy, vai numa, vai numa. ...porque não tarda, não tarda. Mas se forza está acabando. Se forza está acabando. Anyway, companhia dizia... ...não a pedra pagana... ...e a dirte... ...corro a casa de Cimarã... ...e conte a tua história de... ...é pobrecito tigre. Muito não há rar... ...delorabou. Isso não querendo. Se você ainda... ...tigre está parado em qualquer lugar... ...tene, é bendito Rimbá. À la fin, à la fin... ...trenta capa. Obrigada, senhora. Aplausos. 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 Obrigado.